Aô, rapaz, quer dizer que o senhor estava torcendo aqui O senhor vai torcer para o Natan derrubar o boi no dia? Vamos torcer para o Washington, né? E é? Que o Natan agora pegou em fio descascado Foi mesmo O negócio é Será que desses cinco boi o Natan disse que o Washington derrubava três não dos cinco, não? Dos cinco o Washington derrubou os cinco A média de Natan está nove, ele derrubou nove e valeu oito Ele derrubou nove? Dos nove que ele correu, ele derrubou nove e oito valeu Oito valeu E aí, Washington? Apoio agora, o Washington derrubou, é cinco boi para cada um, né? Cinco boi para cada, é para começar O Washington bota os cinco Os cinco? Os cinco E Natan bota dois Cinco a dois o Washington, é o placar que o senhor disse que dá certo É Rapaz Estou confiante nisso Eita, bê, chega E tu vai mesmo tomar uma grande, é? E apoio? Como é que vai ser lá? E não é bom não, é? É mesmo É, João Tu vai estar lá então, na quarta, eu quero ver esse Com certeza, tomando cachaça e gritando Para quem? Nata Queiroz O Washington Prince Silver, esse aqui é o do dia? É, esse aí Esse aqui é o cavalo do dia Esse Está estressado também, igual aí, ó É, né? Olha ele aí, ó Prince Silver É Prince Silver contra Danone e Léo É Com todo respeito a seu Kimura aí É o menino do Fofão aí Um ótimo cavalo Mas dessa vez vai dar nóis, viu? Fé em Deus Olha ele aí, ó O cavalo é bonito, viu? E bom Quero mesmo ver Meu Deus do céu Ai, ai, ai Está conferindo o cavalo aí, é chefe vindo? É Ai Ele está muito tranquilo Pô, eu acho que eu vou gravar todo no dia Eu quero ver se tu vai estar desse jeito Desse mesmo jeito Vamos logo, mas é um Quando eu for, eu vou passar a semana junto lá Que isso, mano Natan já disse que não quer papo com você mais A partir de hoje Mas eu quero com você, meu amor Fala, galera Faltam cinco dias aí para a disputa do X1 No Parque das Palmeiras Eu vou estar lá Junto com o Confronto Natan Queiroz E tem várias outras Feras lá Vai queirada lá Espero vocês lá Ou acompanhando em casa Tamo junto Deixa eu dizer o negócio aqui Ah, galera É, vocês olham muito Assim, é eu, Natan Que corre Mas por trás da gente Tem uma galera que Fala o negócio acontecer Que sem eles não era possível Tiago é um K1 é outro O dono do cavalo é outro São pessoas muito importantes No X1 Que não Assim, às vezes eles não aparecem Mas a gente está Fazendo por onde eles aparecem aqui E vocês conheciam um pouco Dos bastidores da lá Tem que dar banho no cavalo Nosso amigo K1 aqui E aí, K1 E aí Filé, meu irmão E aí, foi Todo dia tem que fazer essa labuta Não é não Lá na preparação Vai estar lá no dia 11 Se você quiser, meu senhor Vem mesmo Preparando aí Preparando aí ele Deixando prontinho Bonitinho Na correria que a vida do tratador é Botando pegada Mas é muito importante Para que a vaquejada dê certo Viu Olha aí, ó Para vocês verem O cavalo Toda vez que sai da corrida Tem que passar por você Para dar aquela geral, né É Depois Vai daquilo E dia 11 Vai da quem? Vai da WL, né Se Deus quiser Rapaz do céu Tu tá nessa confiança todinha A mesma dele, Calan Sempre tive Primeiramente dele Segundo da reta Primeiramente dele Segundo nós Tá bom Parabéns, Calan